É, meu povo, meu Deus, por onde eu começo? Bom, eu tenho dois nódulos no seio, no seio direito. Um tem mais de 4 centímetros e eu já faço acompanhamento desde o Brasil. São nódulos benignos, mas o maior deles, o de 4 centímetros, ele me causa dor no seio. E muito incômodo, muito incômodo, porque ele é muito grande e ele fica bem perto da auréola. Então, eu não sei se pega em alguma área ali que, principalmente na época da TPM, esse seio em específico, ele fica com uma dor insuportável. Então, desde o Brasil já era algo que eu queria tirar, tirar os nódulos. Só que, além disso, o meu seio é muito grande. E também, durante mais de 10 anos da minha vida, eu tenho problema na coluna por conta do peso do seio. Então, a redução do seio é algo que eu também tinha vontade de fazer há muito tempo. Durante um período da minha vida, durante um ou dois anos, na época que eu trabalhava em shopping, principalmente, eu vivia a base de relaxante muscular. O que não é saudável, não é mesmo. E essa cirurgia é algo que eu queria fazer há muito tempo, mas que eu também procrastinava há muito tempo, porque é uma cirurgia muito invasiva, é uma cirurgia muito perigosa. Gente, cirurgia plástica é algo muito sério, que a gente tem que pensar realmente antes de fazer, se realmente faz sentido. E quando eu ainda morava no Brasil, eu tentei fazer pelo plano de saúde lá. Porque, além de tudo, é uma cirurgia cara, né? Então, envolve aí um dinheiro que, na época, eu não tinha. Hoje, eu também não tenho, mas eu já entro nessa parte. Enfim, no Brasil, eu tentei fazer pelo plano de saúde. Uma burocracia enorme, enorme. Eu não consegui nem chegar à etapa de falar com cirurgião clássico. E aí, logo em seguida, a gente já se mudou pra Holanda. Chegando aqui, eu já falo da parte médica. Tá, eu vou deixar daqui a pouco. Eu quero falar um pouco dessa questão da minha cabeça em relação à cirurgia. Chegando aqui, eu pensei que... Um, agora já era. Porque se eu for fazer, eu vou ter que voltar pro Brasil pra fazer. E aí, envolve ainda mais gastos. Então, eu vou precisar de muito mais tempo pra economizar essa grana. Nesse meio tempo, eu pensei o quê? Vou me dedicar na academia. Vou me dedicar na alimentação. Porque peito a gordura. Então, eu pensei, eliminando uma boa parte da minha gordura. Pode ser que o meu seio diminua. E assim, eu não preciso fazer a cirurgia. E assim fiz. Pra quem me acompanha, principalmente no Instagram, sabe que há um ano e meio eu tô muito regrada na academia. Ainda de quatro a cinco vezes. A minha alimentação no dia a dia é uma alimentação muito boa. Por mais que aqui eu mostre bastante coisa fora da rotina, é o que é fora da rotina. E eu eliminei dez quilos, realmente, em um ano. O que foi excelente. Mas o seio continua grande. E a minha coluna continua, assim, terrível. E aí, conversando com a Sabrina, minha amiga, que é enfermeira aqui na Holanda, ela falou, Gabi, por que você não tenta fazer cirurgia aqui na Holanda? Porque como é um caso de saúde, não é estético, você conseguiria fazer pelo plano. E eu nunca pensei em fazer cirurgia aqui, na verdade. Nunca passou pela minha cabeça. Primeiro porque eu achei que não fosse nem possível. Eu achei que eu teria que pagar, que seria caro. E pelo plano de saúde eu achei que não seria nem possível. Porque todo mundo fala muito da questão da saúde na Holanda, né? Dos médicos não quererem te passar exames, te passar remédio, não darem muita atenção às suas causas. Então eu nunca realmente pensei que seria possível, como eu falei. Bom, logo que a gente se mudou pra cá, eu fui na minha médica da família. Porque aqui é assim, você vai no médico da família e esse médico vê se faz sentido ou não. Eu tô olhando pro lado porque eu tô esperando o ônibus. Se faz sentido ou não te passar algum exame, né? Te passar pra algum especialista. E eu fui pra falar desses nódulos. Falei que eu fazia acompanhamento a cada seis meses no Brasil, que eu já havia feito biópsia. Quando eu falei da biópsia, realmente ela viu que o caso era sério. E me encaminhou pra fazer ultrassom e mamografia. Inclusive, o dia do ultrassom e mamografia eu gravei. O vídeo tá aqui no canal. Nesse dia, a médica que fez a ultrassom e mamografia falou, realmente, o nódulo é grande. Se você tiver interesse em tirar, a gente pode fazer a remoção. E eu falei, sim, eu tenho muito interesse. Ela falou, a remoção é comigo mesmo. Eu sou eu que faço. A gente pode marcar. E aí, não, eu já tinha. Eu falei, olha, na verdade, a minha vontade é fazer a redução do seio. E aí, nessa mesma cirurgia, fazer a remoção dos nódulos. Ela falou, olha, como eu não sou cirurgião plástica, eu teria que te encaminhar pro centro de cirurgia plástica, né? Pro chefe de cirurgia, pra ele entender o seu caso e ver como vai ser feito. Enfim, falei, tudo bem. Ela me encaminhou, o chefe de cirurgia me ligou. Marcamos uma consulta. Isso tudo ano passado, tá? Em agosto? Agosto. Marquei a consulta e, gente, eu cheguei na consulta achando que a gente ia bater um papo, que ele ia me passar uma lista de exame, que ia ser uma burocracia. Tava pronto, assim, pra, tipo, ser só o primeiro contato, pra eu conhecer o médico. Gente, saí de lá com a cirurgia marcada. Simples assim. Cheguei, ele mediu o meu seio. Ele falou, realmente, é muito acima do recomendado. Ele viu que a minha coluna é meio torta. E me explicou 100% da cirurgia, os prós, os contras, a cicatrização. Ele foi muito consciente, muito, assim, ele falou, você tem certeza, é uma cirurgia bem invasiva. São de 4 a 6 semanas de repouso. É um corte em T, então, ali o ponto do T, ele pode abrir. E aí, é assim que vai funcionar. E o cara explicou tudo, 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 tudo. E ele é especialista em redução de seio, eu não sei se é na Holanda, mas na área de Amsterdã ele é especialista. Ele faz outras cirurgias plásticas, mas o foco dele realmente é redução de seio em várias cirurgias dele, o que me deixou bem confiante. Só que como eu não estava pronta mentalmente praquilo, eu achei que seria só uma consulta normal, eu fiquei em choque. Porque ele já me falou, então, em setembro eu não consigo fazer porque minha agenda tá cheia, mas em outubro tá tudo certo. Aí eu fiquei, não, calma. Nossa, não. E aí, fiz os cálculos ali e já saí com a cirurgia marcada pro dia 12 de março. Ele fez as fotos, né, eu fui no fotógrafo ali dele, fez as fotos do antes e foi isso. Foi isso, eu saí de lá com a cirurgia marcada. Eu tô com essa cirurgia marcada desde agosto, só que na minha cabeça não é real. E vai ser toda paga pelo plano de saúde, eu não vou gastar um euro com essa cirurgia. Bom, meses se passaram e nenhum outro contato do médico. Aí agora em janeiro, o anestesista entrou em contato comigo, preenchi um formulário e foi isso. Até agora eu não fiz um exame de sangue, eu não fiz nenhum outro exame, eu não fiz nada. Então, a princípio é isso, faltam seis dias pra cirurgia, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Pra vocês verem como é diferente, né, o sistema de saúde aqui. Esse vlog em específico, ele vai até o pós-cirúrgico. Eu quero gravar esses próximos dias também. Gravar o dia da cirurgia aqui. Eu acho que o exame de sangue vai ser feito no mesmo dia da cirurgia. Como eu falei, tá marcada pra 12 de março. E a ansiedade tá batendo. Até então não parecia real. Parecia que a qualquer momento eles iam ligar e falar, então... Brincadeira, entendeu? Pegadinha do malandro. Porque foi tudo muito fácil. E eu achei muito estranho. Mas eu acho que uma vez que você tá dentro do sistema de saúde aqui, é mais fácil ter encaminhado pras coisas. Uma vez que você sai da barreira do seu médico de família. Porque todas as vezes tu ouvir algo relacionado ao sistema de saúde, é porque o médico da família não autorizou. Então eu acho que uma vez que você ultrapassa essa barreira do médico da família, as coisas se tornam mais fáceis. Mais um dia pré-cirurgia. Meu Deus, tá chegando. E eu tô com ansiedade a mil. Nossa senhora. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô organizando algumas comidas pra congelar. Vou fazer duas sopas. E amanhã eu vou cozinhar feijão. E eu vou colocar também os futiãs de pó cirúrgico pra lavar agora. E eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês. Eu comprei todos na Primark. Eles têm uma linha, ó. Que é uma linha de pó cirúrgico. Aí eu comprei esse top. Que é estilo top de esportivo, né? E o médico falou pra comprar nesse estilo. Então eu comprei um desse. Ele parece bem confortável e resistente. Ele foi 12. Aí eu comprei dois kits de outro modelo. Esse aqui, que é um pouquinho mais fininho. Um pouquinho mais maleável. E aí é um kit com dois. Tecido muito gostoso, gente. Aí vem o cinza e o branquinho. Que por algum motivo tá parecendo amarelo. Aqui no vídeo. E aí esse kit foi 17. Essa duplinha. E comprei esse aqui, que é estilo sutiã mesmo. Que é pra depois, né? Quando eu puder realmente tirar esses aqui. Aí eu comprei esse. Também vem dois. Um cinzinha e um branquinho. Que esse aqui depois também eu uso na vida, né? No dia a dia. Já no tamanho que eu vou ter de seio. Porque isso já foi acordado com o médico. A gente vai... Ele vai tirar... O tamanho... Tipo, vai diminuir dois tamanhos. No meu seio. Porque pela minha estatura. Enfim. É o que a gente acordou que seria melhor mesmo. Então, comprei esse. Que também abre aqui na frente, ó. E parece muito bom. Também um tecido gostoso. E esse aqui também foi 17. Dois. Dois sutiãs. Aí eu vou colocar tudo aqui pra lavar. Eu não vou dormir no hospital. No mesmo dia da cirurgia, é o dia que eu volto pra casa. Mas, de qualquer forma, quando eu for organizar as coisas pra levar. Eu vou levar os sutiãs. Não esse último aqui. Porque esse vai ser mais em outro momento, né? Do pós-cirúrgico. Mas eu vou levar tanto esse aqui, quanto o esportivo. Que é o que ele realmente tinha pedido. Vou levar uma muda de roupa extra. E vou levar um pijaminha também. Ou algumas coisas de higiene. Porque nunca se sabe, né? Ele falou que eu só dormiria lá se alguma coisa desse errado. A gente reza pra que nada dê errado. Mas é bom organizar tudo certinho. Mas quando eu for montar a minha mochila, eu mostro pra vocês. E por enquanto, os preparativos estão sendo esses. O que tá me incomodando um pouco também é o fato de que eu tô na TPM. Dá pra ver até pelo meu rosto, né? Que eu tô cheia de espinha. Obviamente, o estresse também aumenta muito, né? A ansiedade nesse momento. Mas eu tô de TPM. Ah, eu não queria estar menstruada no período da cirurgia. Nossa, eu não queria mesmo. Mas enfim, né? Não tem muito o que eu possa fazer. E... É isso, gente. Basicamente é isso. É esse take que eu tô gravando na quinta-feira. Eu faço cirurgia na terça. E... Pretendo fazer mais algumas comidinhas também. Pra já deixar congeladas. Quero fazer uns legumes. Tudo assim o mais saudável possível. Quero comer bastante legume. Bastante fruta. Bastante nutriente. Pra eu recuperar bastante o corpo, né? Aumenta a ingestão de ferro também. Através do sejão. Leguminosas. Então, eu vou deixar tudo pré-pronto. O Marcelo vai trabalhar de casa. Nesse período aí do meu pós-cirúrgico. Que o médico falou que seria seis semanas. E ele vai ficar fazendo as coisas, né? Porque eu não vou poder fazer. Mas o que eu puder já deixar organizado. Eu quero deixar. Pra facilitar a minha vida e a dele. Porque ele vai estar trabalhando. Mesmo de casa. Mas ele vai estar trabalhando, né? Então, o que eu puder já deixar organizado. Deixarei. Tenho gravado muito conteúdo também. Aqui pro canal. E também pro Instagram. E é isso. Essa semana eu contei também pra alguns gerentes. Porque eu mandei e-mail pro RH. Um gerente sabia. Mas eu contei também pra outras pessoas ali da minha equipe. A minha equipe já sabia. Mas pra outros funcionários. Até pra eles se organizarem também. E é isso. Tá chegando. Tá chegando. Eu tô bem ansiosa. Essa é a verdade. Assim, eu tô... Eu tô muito confiante. Tanto na decisão. No médico. Mas eu tô muito ansiosa. Como eu falei, né? No início desse vídeo. É uma cirurgia muito... Importante. E muito... Perigosa também, né? Essas cirurgias plásticas. Elas têm que ser muito... Qualquer cirurgia. Mas principalmente uma cirurgia plástica. Ela precisa ser muito bem pensada. Sabe? Muito bem analisada. Porque é invasivo. Eu vi já um vídeo completo da cirurgia de remoção... Remoção não. De redução de seio. Tem no YouTube. Eu vi há uns anos atrás. E eu fiquei... Chocada realmente. É um açougue. É bizarro, assim. Quem tiver estômago fraco não veja. Mas se você quiser saber como é. Tem vídeo no YouTube, tá? Pelo menos tinha. Alguns anos atrás. E eu fiquei muito chocada. E... Por isso eu sei do perigo. Mas como eu disse, né? Pra minha saúde, então... Farei. E bom. Se você tá vendo esse vídeo. Porque deu tudo certo. Porque eu sigo aqui firme e forte. Mas eu quero mostrar a realidade, sabe? A realidade do que eu tô sentindo. A realidade de como vai ser. É... De como vai ser o pós também. Como vai ser o sentimento. Dor. Quero contar tudo aqui pra vocês. Olá! Faltam dois dias pra cirurgia. É... Eu vou receber o horário da cirurgia amanhã. Ou seja, um dia antes. Até então eu não sei o horário. E eu recebi também um e-mail. Falando sobre a questão do pós-operatório, né? Como vai ser o acompanhamento do pós-operatório. Vou receber alta no mesmo dia da cirurgia. Tudo dando certo. E... Depois disso, durante os quatro primeiros dias. Eu vou receber um questionário. Que eu vou ter que responder. Ali mais ou menos às oito da manhã. E... Pra saber como tá meu pós-operatório. Se eu tô sentindo dor, náusea. E a partir desse questionário. O assistente do meu médico. Vai ler. E vai entender se tá tudo bem. Ou se eles precisam entrar em contato comigo. Além disso, nesse questionário também. Eu posso enviar alguma dúvida. Caso eu tenha. E... Ou pedir pra que eles entrem em contato comigo. É... Pra responder alguma dúvida. Ou se eu precisar de alguma coisa. Em relação a medicamentos aqui. É... A gente também se cadastra. É comum quando a gente faz o cadastro no médico. A gente também se cadastra numa farmácia. Então, a receita médica, por exemplo. Ela não vai pro paciente. Ela vai direto pra farmácia. E aí, a gente só passa na farmácia cadastrada. Pra pegar os medicamentos. Então, isso também é... Provavelmente vai ser organizado ali no dia da cirurgia. Não. O Marcelo vai ficar responsável por isso. Porque eu estarei removendo minhas tetas, né? Ai, gente. Eu tô rindo de desespero. Mas agora eu tô bem mais calma, sabia? Eu tinha comentado com vocês que eu tava bem ansiosa. Mas hoje eu tô muito tranquila. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Então, a princípio, esse é o update. Eu acho que eu vou começar a organizar as coisas que eu pretendo levar hoje. Pelo menos deixar separadinho. Que são os sutiãs, né? Eu vou levar dois modelos. Uma roupa. Aquelas coisas que eu falei pra vocês. Alguns produtos de higiene. Mas é basicamente isso. E tá chegando. Tá chegando a minha cirurgia. Depois de tanto tempo. Sonhando com esse momento. Onde a minha dor na coluna vai melhorar significativamente. Finalmente tá chegando. Que loucura. Bom dia, gente. Chegou o dia da cirurgia. Agora são 15 pra 5 da manhã. Eu só posso consumir líquido até as 5 horas. Porque às 7 eu tenho que estar lá pra fazer o primeiro exame. Então eles indicaram tomar suco de maçã puro. Porque tem o açúcar da maçã. Que vai ser bom pra eu não ficar enjoada e tonta depois da anestesia geral. Então como eu falei, são 10 pra 5, né? Porque eu preciso tomar até as 5 horas. Essa é super boa, hein? É do próprio Albert Heim. Eu tô... Eu acabei de abrir o olho. Então ainda tô... Tendo que entender... A vida. Vou me arrumar. E aí a gente só sai... Roubou o hospital. Chegamos aqui no hospital. Quem assistiu o vídeo que eu mostrei a minha mamografia... Já conhece ele. Agora a gente vai procurar onde é a sala dos exames que eles pediram pra eu ir. E... Chegou a hora, gente. Chegou a hora. Gente, esse é o quarto. Eu não fiz nenhum exame ainda. Tem 4 camas. Basicamente, daqui a 10 minutos eu vou descer pra falar com o médico. Enfim, eu já tô com a roupinha. Tomei 2 paracetamol. Eles me deram. A minha cirurgia é pra durar até 10 da manhã. Eu vou acordar lá e depois eu vou ser mandada pra cá novamente. Essa aqui é a minha cama. E aí 11 horas, mais ou menos, eles vão me dar um almoço. Vão ver como eu tô. Enfim, pra aí me liberarem pra casa. Tô aqui, gente, com a roupinha, os negocinhos na mão. Ela falou que eu posso me deitar aqui em berço esplêndido. Vou deitar e esperar. Agora é isso. Foi. E o Marcelo não pôde ficar aqui comigo. Então eu respondi tudo em inglês sozinha, mas foi bem tranquilo. Oi, gente. Já tô no quarto. Saí da cirurgia. Comi um pão. Foi no banheiro já. Foi estranho. Eu me senti em vez de anatomia. Eu não fiz nem exame. Quando a cirurgia acabou, enfim. Que já era pra acordar, né? Eu comecei a ouvir um monte de vozes e eu achei que eu tava ouvindo um podcast. Aí na minha cabeça eu pensei, caraca, eu tô de fone. Mas não era pra eu estar de fone. Que loucura. É... Eles me deram antibióticos, me deram morfina. E... Tá doendo. É uma sensação estranha, porque não é dor, dor. É tipo uma queimação, sabe? Sabe quando você tá com machucado o fundo, você coloca água e queima? É isso que eu tô sentindo. Hoje eu tô com meu peito novo. E eu tô muito cansada, eu tô muito cansada. O Marcelo veio dar um oi, mas ele não pode ficar aqui. Ainda não liberaram. Eu vou tentar dar um cochilinho. Mas tá estranho assim, sabe? A sensação é estranha. Ai, mas foi. Eu também tô um pouco tonta. É... A cirurgia começou, acho que era umas 7h40. E eu acordei, era umas 9h40. Então foi rápido. Mas eu sou 11h10. Eu vou tentar descansar um pouquinho. Eu recebi alta. O Marcelo tá aqui. Gente, dói, viu? Menina. E quando eu fui levantar pra ir no banheiro, tudo rodou. Fiquei enjoada pra caramba. Nossa senhora. Agora deu uma melhorada. Eu já vi. O médico foi dar uma olhada. Eu aproveitei pra olhar também. Gostei do resultado. Eu acho que vai ser um pouco estranho me acostumar também com o tamanho, né? Eu passei anos vendo um seio muito grande. E agora é um seio normal. Então vamos ver. Tá bem duro. E outra coisa que eu ia falar foi mais de 1kg. Eles tiraram mais de 1kg. Agora a gente vai pegar um Uber pra casa. E eu vou descansar. Porque eu tô bem cansada. Eu preciso comer também. Eu comi um pouco aqui, mas... Né? Bolachinha, pão. Preciso comer. E eu vou encerrar esse vlog por aqui. E vou começar um novo. Mostrando semana a semana, né?